Está consumado. Este foi o maior ato de amor e entrega que este mundo já testemunhou. Ao se entregar na cruz, o Senhor Jesus provou com a sua atitude que a sua prioridade não era outra a não ser agradar ao Pai. Deus deu-nos a fé e por ela nos chegamos a Ele e, usá-la, podemos de várias formas. Dedicar a nossa expressão de confiança para com Ele, mas não há nada que seja mais agradável aos seus olhos do que alguém que entrega toda a sua vida, sujeitando os seus pensamentos e atitudes para realizarem a sua vontade, pois somente assim receberão a plenitude de Deus. Neste domingo, 11 de dezembro, a Santa Ceia da Entrega. Um dia em que aqueles que desejam se entregarão por completo no altar. No Templo Maior, com a presença do Sr. Bispo Macedo, às nove e meia. Na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, ou numa Universal mais perto de si.